Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou realizando mais um vídeo para vocês, beleza? Esse vídeo é um pouco diferentinho, né? Estou comentando para vocês como é que eu faço aqui para colocar o meu rosto em outras pessoas ou personagens, né? Que tem gente que está pedindo aí. Esse vídeo eu estou fazendo porque, bom, primeiro eu tive vontade, né? Porque o canal é meu. Mas também que eu já estava querendo trazer algumas coisas diferentinhas para o canal. Então eu peguei aqui, aproveitando o gancho, um pedido aqui do Jogando no Mobile, por exemplo. Ele falou, cara, como é que você faz essa thumbnail? Eu estou procurando por semanas. Tem algum tutorial que possa dar? Então, atendendo a esse pedido, né? Muitos pedidos iguais aqui, né? Se bem que eu só achei o dele, tudo bem. Então eu estarei fazendo aqui naquele mês o esquema para vocês verem. Não, você não vai ouvir minha reação, né? Isso daqui é só um podcast mais tutorial, mais voz do Negão, gostoso pra caraca. Ai, que gostoso! Então já vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ative o chininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. E o rei, tu já sabe o esquema, esparam o Negão, tá por aí. Que vai aparecer daqui a pouco, não sei se aparece por aí, enfim. Mas tem o Tubarão, então você pode nadar com ele. Bom, esse é o Photoshop aqui, se eu não me engano, é o Photoshop 2019, se eu não me engano, cara. Eu não tô lembrado, é CC 2019. É uma parada assim, é CC porque tá fedendo. Bom, peguei a foto desse Negão aqui, que eu acho que todo mundo já sabe, né? Quem é, né? Quem é, quem é, quem é? Wesley Snipes, ou Blade, né? Eu até cheguei a colocar uma foto esses dias, perguntando se vocês querem alguma... Alguma... É, como é que fala? É, como é que fala? Se vocês querem alguma continuação, né? No caso, e até botei aqui na comunidade do canal, como vocês estão vendo aí. Tem a continuação do Corvo, do Fantasma, do Spawn e do Blade. Eu coloquei aqui do Blade e do Spawn. Esse daqui, cara, eu queria que tivesse continuação, na moral. E aproveitando esse gancho, eu tô pegando aqui a foto do Zezes Night, beleza? E vou colocar o meu rostinho lindo em cima desse rosto aqui também ali, no maravilhoso Rui. Ai, que delicia, hein? Bom, só pra vocês terem ideia da configuração, eu venho aqui em File ou Arquivo. Venho aqui em New, ou Novo, no caso, né? E aqui eu coloco a pré-definição, no caso, 1280p. No caso aqui fica pixels. E embaixo, 720 pixels também. Aqui você pode aumentar a resolução, no caso, pra 300 ou até 500, tá? Se eu não me engano, acho que o máximo é 500. E dá um OK. E ele vai ficar aqui no tamanho da imagem do YouTube, beleza? Pra você fazer esses thumbnails aí. Agora eu entendi! E aqui eu já tenho minhas fotos pré-determinadas, né? Como vocês podem ver, eu vou escolher um aqui agora. Vou pegar essa cara aqui de ser o torno, olhar 43. Ai, que delícia! Clico, seguro e arrasto lá para o meu querido e amado Photoshop. E pronto, já tá aqui, como vocês podem ver. Eu vou dar um Enter, né? Pra poder ficar aqui a imagem fixada dentro. E aqui do lado, pra quem não conhece muito, ficam as layers, ou as camadas, melhor dizendo, né? Aqui tem a camada do Blade, tá? Que tá por baixo da minha foto. E essa camada aqui de cima já é a minha foto, que tá por cima da foto do Blade, né? Vocês já perceberam isso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir nessa ferramentazinha chamada... Como é que se chama mesmo? Aparece o nome aí, cacete. Aparece o nome... PENTU! Aparece Pinto, mas tudo bem. Você clica nele, e aí você vem aqui, vai ver que você já vai mudar o cursor para um tipo de caneta esferográfica, né? E aí você vai fazendo isso aqui, ó. Você vai clicando e vai criando um pontinho. Não precisa ficar perfeitinho e tal, até porque o que interessa aqui é dentro do meu rosto, não a cabeça no geral, mas dentro do meu rosto aqui eu vou pegar só esta parte de dentro, como vocês estão vendo aí que eu tô fazendo, tá? Tô criando vários pontinhos. E aí você fecha aqui no último pontinho, um pontinho com o outro, e vai ficar tudo azulzinho, beleza? E aí você vai clicar com o seu botão direito do mouse, em cima, ou no caso dentro aqui, melhor dizendo, né? E aí vai aparecer essas opções. Aqui o meu tá em inglês, eu não sei o que significa isso aqui. Aqui tá Make Selection. Ai, meu inglês é muito, muito lento, cara. É essa a opção aí. Se você estiver em português, você vai ir contando um, dois, três, quatro. Se você não souber contar, se deu mal. Na quarta opção aqui, clica, e aí você vai dar um OK, beleza? Que ele vai aqui marcar uma seleção. Ele vai selecionar aqui aonde eu demarquei, beleza? Tendo feito isso, eu vou clicar com a tecla Ctrl mais J, e aí ele vai criar uma outra camada aqui, sendo que só com o rosto, ou seja, que era aquilo que estava marcado aqui dentro. Então, essa camada aqui de baixo, dessa minha foto aqui num todo, eu posso apagar, e aí vai ficar só o meu rostinho lindo. Mas como vocês estão vendo, né? O rosto dele tá virado pra direita, e o meu tá aqui pra esquerda. Então, o que eu faço? É simples, é só você clicar aqui com Ctrl T, e aí ele vai ficar dessa forma selecionado aqui, com os quadradinhos em volta e tal, vai ficar quadradinho e tal. E aí você vem com o seu botão direito dentro da imagem aí no seu mouse, tá? É normal o botão direito da imagem, quer dizer, peraí, não entendi esse final. O botão direito do mouse em cima, melhor, dentro da imagem, e aí vai aparecer esta opção aqui. E aí você vem na penúltima opção aqui embaixo, que é no horizontal. Clica nele, e o seu rosto vai virar para o outro lado. E pronto, já vai ficar de acordo com a nossa imagem, beleza? O miserável é um gênio! Aqui, o que você faz? Você pode já deixar aqui em cima da foto dele, tá? E eu venho aqui em opacidade, logo aqui do lado, em cima das camadas, das layers, né? Você vem aqui onde está escrito 100%, clica na setinha pra baixo, e vai aparecer essa barra aqui de rolagem. Você clica aqui, e vem diminuindo, e você vai perceber lá, que a foto, a minha foto, ela vai ficando opaca, vai ficando transparente, pra dar, para ver mais ou menos aí, a posição que eu posso colocar o meu rosto. Se você quiser aproximar um pouco mais, você clica em CTRL+, e o mais, no caso, né? CTRL+, e o mais. E aí você vai clicando, até você ficar aí, do tamanho que você acha melhor, pra você ver, né? Beleza? E aí você vai ajustando direitinho, pá, eu venho aqui no canto aqui, aí eu dou uma caída aqui, aí eu vou, jogo pra cá, pra cima, eu dou mais uma caída pra cá, porque foi um caído pra lá, então pronto, acabou. Vou resumir com duas palavras, parabéns. E é isso, aí você vem aqui novamente em 100%, beleza? Aí vamos agora para a nossa querida e amada borracha, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, vou CTRL-E, é menos, beleza? E ele diminui. E a gente vai aqui na nossa borrachinha. O que você vai fazer aqui agora? Você vai aqui em opacidade da borracha, você vai colocar em 50%, e aqui no flow você vai colocar 75%. E aqui você vai colocar, deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui, você pode colocar pra cá, isso não é? pra cá vai ficar duro, então tem que ficar mole, então é aqui. Você traz aqui tudo pra cá, tudo lá pra baixo, essa parte aqui debaixo do hardness, acho que é isso que fala, traz pra 0%, tá bom? Aqui já é o tamanho da borracha, ele tá desse tamanho aqui no 45%, PX, se você aumentar, ele vai ficando maior aqui, tá vendo? Você botar mais pra cá, tá? Enfim, eu acho que, deixa eu ver, aí você vai dosando essa parte aí é com vocês, tá? Você coloca aí no tamanho que vocês acharem melhor, vou deixar nesse tamanho aqui que já tá bom. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vindo nas bordinhas aqui, e apagando. Detalhe, se você ficar segurando o seu mouse, aí na hora, você vai clicar e segurar. Se você ficar só fazendo isso, ele não vai apagar mais do que isso aqui, você tem que fazer isso aqui, você clica, segura e arrasta, e apagou. Beleza? Apagou? Beleza. Agora você solta e clica de novo, segura e vai apagando, até ele ficar aqui de acordo com a imagem que você está querendo colocar no seu rosto. Aqui, tá vendo? Eu já tô passando aqui, e ele não tá apagando mais. O que que eu faço? Solto, aperto de novo, e aí sim, ele vai apagar mais um pouquinho. Tá vendo? E você vai repetindo esse processo aí, até você ver que a imagem ficou de acordo aqui, praticamente ficou, literalmente aqui, grudada, vamos assim dizer, sem ter essa linha, essa divisória aqui, que dá pra perceber que meu rosto tá ali, tá? Então, eu vou fazer aqui rapidão, pra vocês verem, e vamos acelerar. Bom, tá aí, como vocês podem ver, ó, já ficou quase pronto, mas só que tá faltando um detalhe, tá? Ainda tá faltando aqui o óculos dele, o que que eu vou fazer agora, para o óculos dele aparecer? Ainda tem umas coisinhas a mais aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que no caso, eu acredito que só dê pra fazer nesse Photoshop, tá bom? Eu testei aqui nos outros Photoshop, o C6, por exemplo, não dá pra fazer, eu vou fazer aqui daqui a pouco, mas primeiro, vamos apagar aqui a parte dos meus olhos, onde aparece o óculos dele. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em linha, ou camada, tá? Eu vou clicar nesse olhinho aqui, da minha imagem, no caso, da imagem do meu rosto, pra poder ficar só o rosto do ator, beleza? Eu vou vir novamente aqui na caneta, tá? No tal do Pen Tool, e aí eu vou dar uma aumentada aqui com Ctrl+, pra poder chegar bem próximo, pra poder ver o que eu estou fazendo, vocês podem perceber que eu estou fazendo com uma imagem, eu peguei uma imagem qualquer aí na web, tal, como vocês estão vendo aí, a imagem, ela não está perfeita, ou seja, você pode fazer isso daí em qualquer imagem, é claro, quanto melhor a imagem estiver, melhor, vai ficar a sua montagem, mas eu peguei aqui pra vocês verem, que é uma coisa bem simples, é claro, simples, desde que você pratique, tá? Porque eu fiquei praticando, e agora eu consegui, eu consigo fazer isso aqui com qualquer imagem, beleza? Quase terminando aqui, vamos lá, vamos lá, quase, quase, mais um pouquinho, e fechou aqui, aí vai, você já sabe o esquema, clica aí com o botão direito dentro da imagem, você selecionou, Mac Selection, e você vem em OK, simplesmente, e aí o que você vai fazer? Você vai simplesmente, novamente, aqui na sua camada, aqui ó, onde eu tirei o olhinho, você vai colocar o olho de volta, vai aparecer o seu rosto aí, no meu caso aqui, o meu rosto, e você simplesmente, olha, detalhe, tem que estar selecionado aqui o seu rosto, se estiver selecionado do ator, vai apagar o do ator, então tem que estar selecionado a camada do seu rosto, beleza? Tendo selecionado aqui, você vai clicar simplesmente em Delete, e pronto, o óculos dele vai aparecer aí de boas, e agora, como vocês podem ver, tá aí ó, já tá basicamente pronto, mas ainda tem um caminhozinho aí, pouco, mas ainda tem. O que você pode fazer ainda, tá? Eu posso fazer assim, por exemplo, vou clicar ainda no meu rosto aqui, selecionado com Ctrl T, e aí você pode vir aqui, nessa parte aqui de baixo, você segurando Ctrl, a tecla Ctrl, você fica segurando, e você vai ver que o cursor aqui, vai mudar, da setinha, pra baixo, pra cima, vai mudar pra uma única seta branca, você segura, o Ctrl, e aí você vai movimentando aí, com o seu botão direito, com o esquerdo, perdão, e aí ó, você tá vendo que ele, meio que já, proporciona aqui, mais o rosto dele aqui dentro, aí você pode, colocar aí conforme você quiser também, eu quis mostrar isso daí, porque é interessante também, que às vezes a imagem, o rosto do cara, pode estar um pouco mais pra lá, e você pode jogar o rosto também, um pouco mais pra lá, e vai fazer um de acordo aí, beleza? Deixa eu ver se eu consigo chegar um pouco mais pra cá, e pronto, show de bola, que viadão bonito, agora, o que que eu vou fazer, vocês já viram aqui que, bom, como eu sou negão também, a minha pele já ficou bem de acordo, com a pele do cara, da imagem, tá? Mas o que que eu vou fazer ainda? Selecionado aqui ainda, na minha camada, na minha layer, eu vou clicar com o botão, CTRL, mais o SHIFT, mais o A, a letra A, beleza? E aí ó, vocês vão perceber que vai abrir, esta nova janelinha, essa janela aqui, é da câmera RAW, que é onde você consegue, é, editar ainda melhor, a questão de iluminação, de cor, é, enfim, deixar mais nítido, deixar mais suavizado, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, no finalzão aqui, ó, onde tá escrito clarity, e vou colocar, até os 100%, você vai ver que ele já vai ficar, uma coisa bem mais nítida aqui, vai ficar mais aceso, ó, deixa eu botar aqui de novo, vocês vão ver, ó, olha como é que está, no original, e eu, como que fica, jogando isso aqui, para 100%, eu faço isso daqui, como a imagem lá, do ator, não está boa, eu venho aqui, nessa terceira opção, Detail, e eu venho aqui, Luminance, e aí eu jogo aqui, mais ou menos, ó, uns 50, e pouco, tal, que aqui vocês estão vendo, que a minha pele, ela vai ficar um pouco mais suavizada, vai dar uma, uma rejuvenescida, para assim dizer, né? Aham, sim. Então, eu vim aqui, em ok, e pronto, ó, já ficou bem mais ainda, de acordo com a imagem da época, tá vendo? Eu dei uma suavizada aqui, e ficou um pouco mais de acordo. O que mais que vocês podem fazer? Vamos supor que você é um cara branco, que você quer colocar a tua cara no cara negro. O que que você vem? Você vem aqui na parte de baixo, nessas partezinhas aqui, tá vendo? Você vem nessa opção aqui do meio, tá bom? É, onde tem tipo uma meia lua aqui, é o Cretinil, e você pode vir aqui, aqui como tá em inglês, né? Como já falei, aqui tá, Rue Saturation, eu acho que é a Saturação. Clica em Saturação, e pra você editar somente a imagem do seu rosto, pra você não editar a imagem no todo, porque se você fizer alguma coisa aqui, ó, ela vai editar toda a imagem, e não é isso que eu quero, eu só quero que edite só a parte do meu rosto. O que que você vai fazer? Você clica nesse quadradinho aqui, que tem um quadrado com uma seta aqui, pra baixo, com uma setinha nele, se você clicar, essa setinha que tava aqui, com risco nele, vai sumir, ou seja, significa que se você fizer qualquer mudança aqui agora, é só o rosto que vai sofrer a mudança, como vocês podem ver, ó, o rosto que vai sofrer as mudanças aqui, de iluminação, de cor e tal, enfim. Aí você vem aqui, ó, na saturação, e você vai diminuindo a saturação, vai aumentando a saturação, ó, posso deixar um pouquinho mais, ó, se eu quiser deixar aqui, tá, aqui também na parte de cima, no ruio, não sei o que significa esse ruio, enfim. Aí você vai jogando pra cá, tá vendo, ó, o rosto ele vai ficando um pouco mais verde pra cá, um pouco mais violeta pra cá, vai, vai, enfim, eu vou deixar aqui no meio, porque já tava, tá bom, pra mim já tava bom isso aí. Então é isso, galera, tá aí, o Negão Blade, beleza? Ficou bem, né, conforme eu sou, porque eu sou o Negão, enfim. Ah, eu ainda acho que eu posso fazer melhor, porque ele tem aquele bigodezinho dele, né, deixa eu ver se dá pra pegar o bigodezinho dele aqui. Bom, como vocês podem ver, eu já copiei aqui o bisgode do cara, mas só que ficou um negócio meio esquisito, né, então o que eu vou fazer, eu vou fazer aquele mesmo esquema, vou clicar aqui naquele Meia Lua, e vou vir aqui em Saturação, e fazer aquele mesmo esquema aqui, clicar no quadradinho, com a setinha pra baixo, e vou dar uma escurecida um pouquinho mais aqui, no bigodinho dele, vocês vão ver que vai ficar um pouco mais escuro, mas ainda vai ficar essas bordas aqui, né, essas linhas que dá pra perceber que, né, é uma coisa, né, mal feita. Então, o que eu vou fazer, eu vou vir aqui com a borracha, tá, e vou diminuir a quantidade aqui, do tamanho no caso, tá, pra poder ficar bem de acordo. Opa, tem que selecionar aqui a imagem, a imagem do bigode é essa daqui, vamos aumentar bem, pra poder, a gente ver o que a gente tá fazendo. Opa, já aumentou demais, como a imagem tá muito ruim, fica ruim de, né, aumentar mais que isso. Bom, eu sei que não vai ficar perfeito, mas é só pra vocês verem o que dá pra fazer, tem que ter sagalidade, como já falei. Aí você vem aqui, ó, apagando só as bordinhas, tal, já vai dar pra perceber que você tá com o bigodinho ali do Zezes Night, beleza? Que delícia, cara! Vamos lá, devagarzinho, devagarzinho, no talento, entendeu? Tá vendo? Olha só, bagulho é doido, meu irmão, vamos lá. Bem devagarzinho, devagarzinho mesmo, tá ligado? Aí você vem, pá, 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 pronto, acabou. Já dá pra ver ali de longe, ó, que eu tô com o bigodinho do Zezes Night, beleza? Não ficou perfeito, mas ficou alguma coisa ali. Então é isso, meninos, eu espero que vocês tenham curtido aí o pequeno tutorial, tá? É bem simples, como eu falei pra vocês, vocês têm que, obviamente, tirar uma foto boa, essas fotos aqui eu tirei com a minha câmera que eu tenho, que eu uso pra trabalho, mas nada impede você também de tirar com o seu celular, né? Detalhe e dica, tire a foto de preferência, no caso, na luz do dia, tá bom? Não use flash, pra não ficar aquela coisa muito dura, assim, de imagem, de luz, aquela iluminação muito dura, assim, no seu rosto, fica um negócio meio estranho. Se puder, tire na luz do dia mesmo, na claridade, ou até na luz branca aí da sala, sei lá, enfim, cara, mas que fique mais ou menos nesse tom aqui, já tá de bom tamanho, tá ligado? Assim, nesse tomzinho aqui, ó, já fica bom. E é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, espero que vocês tenham curtido esse estilo, se vocês quiserem mais, é só vocês pedirem aí nos comentários, que eu vou fazer o como eu faço aqui pra vocês, um quadro no canal, como eu faço, beleza? Que aí eu explico pra vocês como é que eu faço certas coisas aqui, é só vocês escreverem aí nos comentários, que eu faço de com prazer, beleza? Muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu! Uau!